Sede praticantes da palavra e não meros ouvintes, por que sai pior do que entrou? Porque vem com o coração duro, fechado, vem por obrigação, já com aquela insatisfação, quando vem ainda na igreja assim, começa a reparar um em outro, ia lá aquele fulano, nossa senhora, ó a roupa daquela dali, misericórdia, ia lá já trocou de namorado, ia lá comprar um carro novo, está roubando, olha como é triste a gente vir na igreja, vir na missa, em tentar encontrar com Deus e a gente sair pior do que entrou, que isso não aconteça conosco, para isso não acontecer, o que nós temos que fazer? Estar com o coração aberto para a graça, estar disposto a se encontrar com Deus, silenciar o coração, olha como é bom a missa, silêncio, escutando os passarinhos, a gente reza melhor, se acalma, a gente tem que focar no essencial, pegar alguma palavra, a gente não precisa guardar tudo, não conseguimos, mas pega uma palavra que foi dita, lida, da homilia, das leituras, e aquela palavra que mais te chamou a atenção, volte para dentro de você e vai mastigando essa palavra, nossa o que eu preciso mudar na minha vida, isso e isso, a palavra foi dita para mim nessa e nessa situação, isso tem que acontecer comigo, nós temos que sair cada vez que a gente vem à missa, alimentados, fortalecidos, dispostos a uma transformação, e não pior do que entrou, não é verdade? E não pior do que entrou, então estejamos com o coração aberto, estejamos focados, as circunstâncias externas, não deixa te atrapalhar, fulano ciclando, não, aquele lá me maltratou, me xingou, está lá na missa, não, não deixa, foca, não deixa o sono também te atrapalhar, o sono é menos mau, pelo menos está ali dando umas pescadas boas, pelo menos está descansando em Deus. Amados irmãos e irmãs, se queremos morar na casa de Deus, habitar no seu monte santo, o caminho seguro e certo é observar a sua lei, os seus mandamentos.